Teca revela a Bubba e Augusto que Du não é o pai do seu filho. Bubba ficará chocada. Tudo acontece quando Bubba desconfia de Teca e diz Você esconde alguma coisa, Dudu? Eu e o Augusto começamos a desconfiar de você. Teca diz Claro que não, eu... Por que eu escondei alguma coisa de Du? Augusto diz Porque a gente conhece você muito bem, Teca. E a gente percebeu a forma que você estava estranha com ele. Você não ama ele, né? E você esconde alguma coisa. Teca diz Eu... Eu deixei de amar o Du Quando eu descobri Que esse filho não é dele. Bubba diz Sabia Eu falei para o Augusto Eu falei que esse filho não é Dudu Teca diz Por favor, não conte nada a ele. Ele vai fazer um escândalo e vai contar para... Vai contar a verdade sobre... Você sabe... Você sabe... Augusto diz O que você está pretendendo fazer Você vai enganar ele? Você vai enganar ele, José Inocência E todo mundo de vez? É isso, Teca? Teca diz Até parece que eu... Até parece que eu estou aqui porque eu quero, não é Augusto? Você que pediu para eu fingir que esse filho é Duvenancio E não o contrário Bubba diz Fala baixo Você quer botar tudo a perder? É, você está certa Foi o Augusto que pediu Mas Você não precisava mentir para o Du Teca diz Eu vou contar a verdadeira identidade do pai do meu filho E vocês vão se surpreender Em um dia de carnaval Eu estava muito feliz O Du não quis ir comigo Então eu fui só E lá estava o Damião Sim O Damião é o pai do meu filho Ele não se lembra Porque ele estava bêbado Mas eu me lembro como se fosse hoje Eu não estava bêbada A gente Fez Aquilo que um casal faz, sabe? E Depois de um mês eu descobri que eu estava grávida E descobri que o Damião Não estava mais na cidade Augusto pergunta E o que você está pensando em fazer? Você vai contar a verdade para O Damião? Teca diz Jamais E depois de um mês eu descobri que o Damião E o que você está pensando em fazer? E o Damião